A Praça do Patriarca, na capital paulista, recebeu hoje um grito de carnaval diferente. A festa fez parte da campanha nacional contra a exploração sexual de crianças e adolescentes no Carnaval 2015, que foi lançada hoje pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos. O objetivo da campanha é sensibilizar a população sobre a questão da exploração sexual, principalmente durante grandes eventos como o Carnaval, quando crianças e adolescentes ficam vulneráveis. Nesse momento do Carnaval, nós temos uma especial preocupação com a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente vem fazendo todo ano um grande grito para chamar a atenção para essa questão. É muito importante qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que observe, perceba, ou tenha alguma suspeita de violência, de exploração, tanto sexual, trabalho infantil, discriminação, que isto nos seja comunicado através do Disque 100. Tempo integral, 24 horas por dia, todos os dias do ano, não precisa se identificar, é gratuito e é a forma de nós acionarmos a autoridade responsável mais próxima para ir em socorro da criança e do adolescente. É importante que a gente possa intervir e que cada um de nós na sociedade possa fazer a sua parte para proteger as nossas crianças e deixá-las em segurança, crescerem com saúde, com alegria e serem agredidas sem terem seus direitos violados. Viva a criança e a adolescente brasileira!